Fala galera, beleza? Bom joeiros, aqui quem fala é o Tutu e hoje eu vou alterar aqui o número de inscritos do meu canal. Então, Incepcionar, pera aí que tá, ó, daí você clica duas vezes, eu vou pôr um milhão de inscritos. Bora virar um milhão de inscritos, alterando. É, eu vou conseguir um milhão de inscritos rápido, somente alterando os inscritos, o número de inscritos do meu canal. Pronto, eu alterei, vamos ver como, viu? O meu canal agora tem um milhão de inscritos. Soioz que possíveis, não despoja, não despoja, não despoja, não despoja, não despoja, não despoja.